Oi de casa, estamos começando mais um Seracaboclo, e como sempre faço, peço licença para entrar na sua casa e levar o melhor da nossa música carnavalesca, hoje o domingo de carnaval é um pouco diferente, né? Domingo passado fizemos uns frevos misturados com forró, mas hoje vai ser um baile de carnaval para você que está em casa, faça os móveis, que eu vou falar pouquíssima, pouquíssimo mesmo, porque eu quero que isso aqui seja hoje um baile de carnaval para você já começar a sentir como é que vai ser lá na mocinha, atrás do hotel pré-centro, queria agradecer inclusive mais uma vez, Tula Graça, Dias Branco, ela cede aquela parte do hotel ali, durante quatro sábados do pré-carnaval, os quatro dias de carnaval, então é muito gostoso, queria mandar um abraço para todos vocês, ali, em frente à mocinha, o local que em 2008 eu resolvi botar o bloco lá, em homenagem à minha vizinha, que eu nasci ali vizinha à mocinha, então desde lá são 13 anos, paramos dois anos por conta da pandemia, mas o que eu falei antes, vou falar pouco, mas eu quero apresentar essa banda de hoje, eu recebo aqui essa orquestra maravilhosa, que me acompanha há mais de 35 anos, desde o tempo que é de Benfica e agora no Espaço do Ambiente, tocaram alguns deles, tocaram também no bloco ali na mocinha, ali na esquina, que merda é essa, grande Júnior, um abraço, então lá atrás aqui, na caixa aqui, Beto, obrigado viu Beto, Arteiro no Bumbo, olha aí, só gente boa, Wilson no contrabaixo, Genilson na guitarra, e aqui na metaleira, que carnaval tem que ter metade para mim, e você também, olha aqui, os três saxes aqui, Jairo, tem uma história maravilhosa na música nordestina também, Evandro, capitaneando isso aqui todo, Batista também é outro, Da Silva, obrigado Da Silva, Gonzaga, sempre presente, ajudando a gente, Araújo, obrigado por que está aqui a orquestra, cantando, tem o Roberto, tem ainda o Freitas, que não pôde vir, né, e tem o outro, o tropetista, Juvan, e também a nossa amiga Régia, que é a cantora, mas hoje no programa também recebo, após intervalo, esse meu grande amigo, Freivista, toca-foca, faz tudo, Romulo Santa Raiva, e dá um baile aqui de carnaval para nós, mas muita música, se ela acabou que recebe, Sondalina. Música Tchau, tchau. 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 Chave florido de amor e saudade Terra que a todos seduz Ele se cubra de felicidade Verso do sonho e de luz Cidade maravilhosa Cheia de encantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Cheia de encantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Chave florido de amor e saudade Terra que a todos seduz Que Deus se cubra de felicidade Verso do sonho e de luz Cidade maravilhosa Cheia de encantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Cheia de encantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Que Deus se cubra de felicidade Verso do sonho e de luz Cidade maravilhosa O teu cabelo não nega mulata, porque és mulata na cor Mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero teu amor O teu cabelo não nega mulata, porque és mulata na cor Mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero teu amor Vem do sabor, vem do Brasil, tens a alma cor de anil Mulata, mulatinha, meu amor, foi nomeado teu temente interventor O teu cabelo não nega, mulata, porque és mulata na cor Mas como a cor não pega, mulata, mulata, eu quero teu amor O teu cabelo não nega, mulata, porque és mulata na cor Mas como a cor não pega, mulata, mulata, eu quero teu amor Quem te inventou, meu pancadão, teve uma consagração A lua te invejando fez careta, porque mulata, tu não és esse planeta O teu cabelo não nega, mulata, porque és mulata na cor Mas como a cor não pega, mulata, mulata, eu quero teu amor O teu cabelo não nega, mulata, porque és mulata na cor Mas como a cor não pega, mulata, mulata, eu quero teu amor Quem te inventou, meu pancadão Teve uma consagração A lua te invejando fez careta Porque mulata, tu não és esse planeta Quando meu bem viesse a terra Portugal declarou guerra A concorrência então foi colossal Batista da gama contra um batalho naval O teu cabelo não nega mulata Porque és mulata na cor Mas com a cor não pega mulata Mulata eu quero teu amor O teu cabelo não nega mulata Porque és mulata na cor Mas com a cor não pega mulata Mulata eu quero teu amor Tens o sabor bem do Brasil Tens a alma cor de anil Mulata mulata mulatinha meu amor Foi nomeado teu tenente interventor O teu cabelo não nega mulata Porque és mulata na cor Mas com a cor não pega mulata Mulata eu quero teu amor O teu cabelo não nega mulata Porque és mulata na cor Mas com a cor não pega mulata Mulata eu quero teu amor Eu quero teu amor Me dá um gelinho aí Eu vou a cem por hora Se não parar o calor Eu jogo a roupa fora É agora, é agora, é agora, é agora Que eu jogo a roupa fora É agora, é agora, é agora, é agora Que eu jogo a roupa fora Olha aí, me dá um gelinho aí Eu vou a cem por hora Se não parar o calor Eu jogo a roupa fora É agora, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora Que eu jogo a roupa fora É agora, é agora, que eu soco a roupa fora, olha aí É agora, é agora, que eu soco a roupa fora É agora, é agora, que eu soco a roupa fora É agora, é agora, que eu soco a roupa fora É agora, é agora, que eu soco a roupa fora, olha aí Me dá um gelinho aí, que eu vou a cem por hora Se não parar o calor, eu jogo a roupa fora Olha aí, me dá um gelinho aí, que eu vou a cem por hora Se não parar o calor, eu jogo a roupa fora É agora, é agora, que eu soco a roupa fora É agora, é agora, que eu soco a roupa fora É agora, é agora, que eu soco a roupa fora É agora, é agora, que eu soco a roupa fora É agora, é agora, que eu soco a roupa fora Olha que eu soco a roupa fora, é agora, que eu soco a roupa fora É agora, que eu soco a roupa fora, que eu soco a roupa fora De cima, vem comigo, toma a chave do meu coração Eu já entrei no clima, olha que eu conheço esse pique No seu teatro, também quero ser atriz Deixa o sangue no seu bloco, me rasga, me beija, me faça feliz O sol, ai, oh, tomou conta da casa Toda energia, o sol, ai, oh, pra dizer ao país Hoje é o dia Som da lira Espalha, senão e enche É agora que eu soco a roupa fora O sol raiou como conta da casa Toda energia O sol raiou pra dizer ao país Hoje é o dia O espalha-se não e esse Esse é o seu bloco do carnaval Os quatro dias de folia na Praia de Aracema A partir das 18 horas Chega lá com a gente Vai ter que dar, vai ter que dar Esse é o meu carnaval Vai ter que dar, vai ter que dar Eu só quero a massa real Hoje eu só quero você Seja do jeito que for Hoje eu só quero alegria É meu dia, é meu dia Hoje eu só quero amor Hoje eu só quero prazer Hoje vai ter que pintar Só quero a massa real É o meu carnaval Hoje eu só quero amar Hoje eu não quero sofrer Não quero ver ninguém chorar Hoje eu não quero saber De ouvir dizer que não vai dar Vai ter que pintar Vai ter que pintar Vai ter que pintar Esse é o meu carnaval Vai ter que pintar Vai ter que pintar Vai ter que pintar Só quero a massa real Hoje eu só quero você, seja do jeito que for Hoje eu só quero alegria, é meu dia, é meu dia Hoje eu só quero amor Hoje eu só quero prazer, hoje vai ter que pintar Só quero a massa real, é o meu carnaval Hoje eu só quero amar Hoje eu não quero sofrer, não quero ver ninguém chorar Hoje eu não quero saber, te ouvir dizer que não vai dar Vai ter que dar, vai ter que dar Esse é o meu carnaval Vai ter que dar, vai ter que dar Só quero a massa real Não é qualquer carnaval, não é qualquer litoral Que faz a minha cabeça, não Não é qualquer fusoê, não é qualquer não sei o que Que vem bater no meu coração Tem que ter um quê? Pode, pode ser Bá de batoquê Mel de mel a você Não é qualquer carnaval, não é qualquer litoral Que faz a minha cabeça, não Não é qualquer fusoê, não é qualquer não sei o que Que vem bater no meu coração Tem que ter um quê? Tem que ter um quê? Tem que ter um quê? Pode ser você Que rebora a saia E faz um fusoê Num batoquê de praia Num batoquê de praia Num batoquê de praia Num batoquê de praia Estamos de volta com o nosso Se você não acabou Você que vai mais tarde ali Encontrar com essa orquestra maravilhosa Nesse bloco Muito bom Feito pra você Não espalha assim não E enche Essa camisa aqui é do bloco Né? Tá mostrando aí E Adquira essa camisa lá no local Você conhece Você vai estar Ajudando o bloco também Certo? São três horas e meia Três horas e meia Melhor dizendo De muita música De carnaval Como vai ser aqui Esse baile? Eu falei antes Pouca conversa E muita música Som da Lira Recebe agora Romulo Santarrai Fagulhas, pontas e agulhas Brilhando estrelas De São João E agulhas Brilhando estrelas De São João Babados, papados e chachados Segura as pontas Meu coração Brilhando estrelas Brilhando estrelas E São João Ardia aquela fogueira Brilhando estrelas Babados e chachados Babados, chachados e chachados Segura as pontas Meu coração Brilhando estrelas Bom, mas a guerra Bom, mas a guerra Magia Ninguém matava Ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que explodia Era o amor Nas trincheiras Nas trincheiras da alegria Nas trincheiras da alegria O que explodia Era o amor Ardia aquela fogueira Que me sentava a vida inteira Eterna noite Sempre a primeira Festa do interior Ardia aquela fogueira Que me sentava a vida inteira Eterna noite Sempre a primeira Festa do interior Sessão da linda Sessão da linda Ardia aquela fogueira Que me sentava a vida inteira Eterna noite Sempre a primeira Festa do interior Ardia aquela fogueira Que me sentava a vida inteira Eterna noite Sempre a primeira Festa do interior É o sandalí Festa do interior 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 Se inscreva no canal Brasil, pulando a poça nova Caiu no rale-gale E só dá ela Na passarela Pulando a poça nova Caiu no rale-gale E só dá ela Na passarela A boneca está Cheia de fio-fio Esnobando as loiras E as morenas do Brasil Pulando a poça nova Caiu no rale-gale E só dá ela Na passarela Pulando a poça nova Caiu no rale-gale E só dá ela Iê, 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 iê Na passarela A boneca está Cheia de fio-fio Esnobando as loiras E as morenas do Brasil Sonda Lira E as morenas do Brasil E as morenas do Brasil Sapato sem meia Calça apertada Cabelo do lado Esse cara é transeado Sapato sem meia Calça apertada Cabelo do lado Cabelo do lado Esse cara é transeado Diz que é do twist E que só dança E que só dança Mas não é de nada O coitado não dança Nem samba Sapato sem meia Sapato sem meia Calça apertada Cabelo do lado Cabelo do lado Esse cara é transeado Diz que é do twist E que só dança E que só dança Mas não é de nada O coitado não dança Nem samba Sonaleira Se a canoa não virá Olê, olê, olá Eu chego lá Eu chego lá Se a canoa não virá Olê, olê, olá Eu chego lá Rema, rema, rema Rema, rema, remador Quero ver de perto Meu amor Se eu chegar Depois do sal raiar Ela bota outra Em meu lugar Se a canoa não virá Olê, olê, olá Eu chego lá Se a canoa não virá Olê, olê, olá Eu chego lá Rema, 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 remador Quero ver de perto Meu amor Se eu chegar Depois do sal raiar Ela bota outra Em meu lugar É Sonaleira Se a canoa não virá Se a canoa não virá Olê, olê, olá Eu chego lá Se a canoa não virá Olê, olê, olá Eu chego lá Rema, 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 remador Quero ver de perto Meu amor Se eu chegar Depois do sal raiar Ela bota outra Em meu lugar É Sonaleira Bom demais Esse nosso baile carnavalesco Com a participação Mais do que especial Meu amigo Romulo Santa Raia Roberto Obrigado Meu vozeirão Vocês buscam Meus amigos Minha família São da Lira Obrigado a cada um de vocês Pela presença Trazendo alegria Para quem está em casa Para quem está em casa No ano que vem Lá em Dom Maurício Aquela música tradicional Aquela música tradicional Que é o hino O hino no nosso bloco Desde o Doze anos Já Treze anos Paramos por causa da pandemia Dois anos Mas sempre essa música tocada Porque é o símbolo Do nosso bloco E você que gosta de carnaval Claro que você Vai sentir essa emoção Em seguida O frevo continua Eu desejo a todos Um feliz carnaval Tome festa Bandeira branca, amor Não posso mais Pela saudade Que me invade Eu peço paz Que me invade Bandeira branca, amor Não posso mais Pela saudade Que me invade Eu peço paz Vai Saudade, mal, de amor, de amor Saudade, dor, que dói demais Vem, meu amor Bandeira branca, eu peço paz Bandeira branca, amor Não posso mais Pela saudade que me invade Eu peço paz Saudade, mal, de amor, de amor Saudade, dor, que dói demais Vem, meu amor Bandeira branca, eu peço paz Ao som da lira! Bandeira Saudade, mal, de amor, de amor Saudade, dor, que dói demais Vem, meu amor Bandeira branca, eu peço paz Bandeira branca, amor Não posso mais Pela saudade, que me invade Eu peço paz Bandeira branca, amor Não posso mais Pela saudade, que me invade Eu peço paz Bandeira branca, eu peço paz Rassona, Lina Quero agradecer Rômulo, prazer grande Reencontrá-lo aqui Obrigado, Robert Maravilhoso Obrigado, Robert Na TV Canal 5 Muito bom ficar com você, irmão Muito bom, muito bom Vamos separar do freio Quero ver você na hora, mocinha Ô, segura Nos quatro cantos cheguei E todo mundo chegou Descendo a ladeira Descendo a poeira Fazendo calor Nos quatro cantos cheguei E todo mundo chegou Batei na poeira Tô tendo poeira Descendo calor E na mistura colorida da massa Fui bater na praça A todo vapor Me descambei Mervendo pelos mares Cheguei a menina E voei pelos ares No pique do freno Caí como um raio Segura-se, não caio Me segura-se, não caio Me segura-se, não caio Me segura-se, não caio Som da lira No espalha silhouense O som do seu carnaval Turma Vamos pra mocinha Nos quatro cantos cheguei E todo mundo chegou Descendo a ladeira Descendo a poeira Fazendo calor Nos quatro cantos cheguei E todo mundo chegou Descendo a ladeira Descendo a ladeira Descendo o calor E na mistura colorida da massa Fui bater na praça A todo vapor Me descambei Passando pelos ares Cheguei a menina E voei pelos ares No pique do freno Caí como um raio Me segura-se, não caio Me segura-se, não caio Me segura-se, não caio Me segura-se, não caio E na mistura colorida da massa Fui bater na praça A todo vapor Me descambei Bebendo pelos ares Cheguei a menina E voei pelos ares No pique do freno Caí como um raio Me segura-se, não caio 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 Ai, 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 ai Lá na mochinha, que mais tarde Quero ver você lá Seis horas Dezoito horas Não espalha se não é esse Ah, que bom você chegou Bem-vindo a Salvador Coração do Brasil Meu Brasil Bem, você vai conhecer A cidade de luz e prazer Correndo atrás do trio Vai compreender que o baiano é Um povo a mais de mil E ele tem Deus no seu coração E o diabo no quadril Trio, 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 trio We are carnaval We are, we are folia We are, we are the walls of carnaval We are Bahia We are carnaval We are, we are folia We are, we are, we are neumoso Carnaval We are Bahia Ah, que bom você chegar E vou te encontrar, velho, né? Bem-vindo ao Ceará Muito bem Coração do Brasil Coração do Brasil Vem, você vai conhecer A cidade de luz e prazer A cidade de luz e prazer Correndo atrás do trio Vai compreender que o balanço tem Ceará a mais de mil E ele tem Deus no seu coração E a safona, a safona do Brasil We are carnaval We are, we are folia We are, we are the walls of carnaval We are, we are the walls of carnaval É som da lira Vai compreender que o baiano é Um povo a mais de mil E ele tem Deus no seu coração E o diabo no quadril We are carnaval We are, we are folia We are, we are the walls of carnaval We are Bahia We are carnaval We are, we are folia We are, we are the walls of carnaval We are Bahia O Lira! Da Lira! Esse é o som do carnaval! O Lira! 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 O Lira!